pega a sozinha, manda 5 dólares paguei 70 dólares no controle do Astrobot no dia que liberaram pré-venda, ele chega hoje agora tá valendo já 170 dólares, é, todos esses itens assim, costumam valer muito depois. Então esse controle do Astrobot eu fiquei afim de pegar, muito bonitinho ele muito bonitinho, só que vendeu no Brasil oficialmente? Vendeu? Mas já era, né? A esse ponto ou acabou ou tá caro E teve o controle do... O tiozão? Será que o controle do Concord também valoriza agora? Teve, né? Teve? Com certeza vai valorizar Tudo, tudo, tudo Quem diria, hein? O Concord vai comprar alguma coisa, eu devia ter comprado é que o jogo é tão ruim, eu falava, não quero nada mas agora que ele não existe mais, eu queria até ter pegado um. Eu comprei, eu comprei Aí, ó, tomo 750 reais, um controle Isso aí, Cardozão, é que nem os jogos do Deadpool o de Playstation 3 e 4 Antes do filme era 300, 350 400, porque já era rarinho Depois, mil mil e pouco, 900 É loucura, pô É isso aí, é escassez, meus amigos É, é a regra do mercado, né? Vamos vender escassez Igual a Thais estava explicando para as amigas dela, o negócio das cartinhas, né? Como que valia dinheiro e tal, não sei o que E aí, as amigas ficam muito chocadas com o bagulho e falam assim, pô, mas isso é só papel Eu falei, dinheiro também é só papel, irmão É o valor que as pessoas dão naquilo ali É o que faz valer, bicho Exatamente isso, exatamente isso Pois é O único que não é só papel é ouro, né? E isso que o Silvio falava, né? Vale mais do que dinheiro Vale mais mesmo Vale mais mesmo É... O Polaco Polaco? É, ele falou aqui, ó Polaco? Boa noite, senhor Gustavo Eu, no caso, através dessa carta Venho aqui para desejar uma ótima noite Para todos os parceiros que nessa mesa persistem Pela sua atenção, muito obrigado Hum, que quanta gentileza Foi, filhos e senhores Esse aí, gostei É, Gustavo Dom Vinícius E senhor Guilherme Obrigado, obrigado O Mikael mandou uma dessa No grupo hoje Que eu falei, caramba Mandou uma carta aqui Direto do Barão Mikael Rafael